Um casal foi flagrado furtando uma moto no estacionamento de um supermercado. Isso aconteceu no bairro Benfica. Segundo clientes, essa não foi a primeira vez que a dupla agiu neste local, viu? Vamos aos detalhes com a Amanda Bidala. Nas imagens, a princípio, você vai ver uma mulher. Ela caminha entre os veículos como se estivesse procurando algo, até que se aproxima de uma motocicleta. Nesse momento, um homem aparece em uma moto, dando apoio para a ação criminosa. A mulher quebra a ignição, liga o veículo e ambos fogem do local. Foi neste estacionamento, localizado na rua Valderil Uchoa, bairro Benfica, que o furto foi registrado. A vítima estava nas proximidades, deixou a motocicleta estacionada no local e foi em busca de fazer a tarefa diária. Quando retornou, horas depois, não encontrou a motocicleta. E somente através das imagens que foram registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, do estacionamento, que a vítima teve certeza do que aconteceu. Até então, a moto não foi localizada e muito menos o casal foi identificado. Mas, de acordo com as pessoas que trabalham nas proximidades e que têm o costume de deixar os veículos entre motocicletas e carros estacionados neste estacionamento, informaram que os assaltos e furtos, principalmente, são constantes. Todos os dias alguém reclama, seja em qualquer período, que um veículo sumiu. E quando vão verificar, através das câmeras de segurança, se deparam com a ação criminosa. Muitas das pessoas que deixam os veículos estacionados neste local vão em direção a um supermercado que fica bem na frente. O estacionamento fica na esquina da rua Valderí Uchoa. É uma área isolada. As pessoas, para não deixar o carro na rua, deixam neste estacionamento, que não precisam pagar, e vão realizar as tarefas, os objetivos, nas proximidades. Mas, infelizmente, muitos cidadãos, quando retornam, não encontram a moto, como foi o caso dessa vítima, ou o carro. O caso já foi repassado para a Polícia Civil, através de boletins de ocorrência que foram registrados. E a população pede que algo seja feito o quanto antes, até mesmo um reforço no patrulhamento, para impedir que esse casal, esse homem e essa mulher que aparecem no vídeo, voltem a agir novamente. Amanda Abdala para o Cidade 190. Talvez agora, depois de passar aqui na tela do Cidade 90, eles parem por um tempo de fazer o que bem sabem fazer. Mas, para isso, a gente precisa literalmente divulgar. Olha só o casal de criminosos que estão agindo, furtando motos. E, como eu sempre falo aqui, se estes criminosos fossem obrigados a assumir o prejuízo que eles causam ao trabalhador, eu duvido que nós teríamos tantos criminosos nas ruas. E é assim que a gente segue. Depois dessas imagens, eu espero que, muito em breve, possamos mostrar esses dois criminosos aqui na tela do seu Cidade 90. O Cidade 90.